Prânio, comentar um pouquinho sobre esse projeto Compre no RN. É, a FCDL, juntamente com as CDLs do Rio Grande do Norte, as 30 CDLs, até é uma maneira de ajudar o governo do Estado, ajudar os empresários de uma maneira geral e ajudar a própria população, a gente lançou o projeto de compra do RN, tá? O que seria o projeto, né? Você normalmente não conhece a população, inclusive não tem conhecimento, e quando você compra fora do Estado, o imposto e o emprego ficam lá. Então, a gente está tentando dar conhecimento à população e pedir que ela se conscientize que ela comprando dentro do Rio Grande do Norte, ela vai estar ajudando a sua própria cidade. Não só os empresários vão vender mais, como o governo do Estado vai recolher mais impostos. Se ele recolhe mais impostos, tem condições de oferecer um serviço de melhor qualidade à população, como saúde, segurança e educação, transporte, né? E ter investimentos. Você imagine só quantas pessoas às vezes reclamam do governo porque não tem saúde boa, não tem educação, não tem segurança e às vezes as pessoas não notam que está comprando fora do Estado. Hoje o Estado perde de arrecadação de ICMS por mês 40 milhões. Quanto representaria hoje 40 milhões em termos de compra de ambulância? Quanto representaria em câmaras, né, para se colocar na cidade, para poder, inclusive, proteger o cidadão? Quanto representaria 40 milhões por mês comprando de medicamentos? Então, eu pediria à população, de uma maneira geral, e aos empresários, a própria imprensa para dar conhecimento à população disso, que o imposto fica fora do Estado quando você compra lá, para as pessoas, inclusive, procurarem comprar mais dentro do Estado, comprar mais aqui dentro do que a gente produz, vamos ser mais barristas, vamos defender nosso Estado. Então, vamos lutar pelo nosso Estado e fazer a nossa parte, ajudando, inclusive, a população, o governo em geral. Agora, para isso, a gente tem que somar esforço. E todo mundo tem que botar isso na cabeça. A gente está, inclusive, fazendo parcerias, né, não só com o SEBRAE, com as outras entidades. Todas as federações do Rio Grande do Norte, do comércio, da indústria, da agricultura, apoiam esse projeto, tá? E nós estamos buscando também ajuda do governo do Estado, dos governos municipais, né, através da Secretaria da Educação, levando, inclusive, para as escolas, para esclarecer os alunos, para dizer aos pais em casa, para priorizar a compra dentro do Rio Grande do Norte. Então, eu espero contar, né, não só com o apoio da população, mas de todos vocês da imprensa também. Obrigado.